Olá pessoal, bom dia! Gente, eu estou aqui com a página Giro de Notícias Giranduba na residência do Dona Socorro e ela quer fazer um convite especial para você, criança. Hoje eu quero convidar todas as minhas crianças para participar da minha festinha que eu faço há 27 anos. Não é de grandeza, é de amor e de coração. Eu tenho essa promessa com a minha Nossa Senhora, né? Eu tenho de idade comer as minhas crianças, né? Então eu convido vocês a partir das 6 horas da tarde. Eu não tenho um brinquedo, mas eu tenho muito guaraná, muito bolo, muita comida para a gente servir, para a gente ser feliz e rezar com a Nossa Senhora Aparecida. Desde já eu agradeço a todos. Gente, isso é uma atitude muito nova desde a parte da Dona Socorro. Porque agora, com esse momento de seca e com fumaceira, muitos crianças estão passando por dificuldades muito ruins. E a dificuldade maior que nós estamos vivendo é a parte da fome, né? E porque tem crianças que moram na rua, principalmente, que não tem condições para não conseguir dar o melhor, né? Então, Dona Socorro, com essa atitude linda dela, faz aqui todo ano, no Dia das Crianças, esse evento com comida, guloseimas. Então, você, eu já quero convidar você, criança. Eu também, né? Eu não me arrependo, gente. Todo ano que tem, eu venho. E é ótimo. Você não vai se arrepender porque a comida é maravilhosa. Gente, eu convido você para vir participar desse evento a partir das 6 horas da tarde. Então, vem, pessoal. Traga sua irmã, traga seu sobrinho. No bairro Alto de Nazaré, na rua É. Estamos esperando por... No endereço de 185. Nós estamos esperando por você aqui. Gente, a Dona Socorro, ela faz sempre esse evento, né? E ela tem muitos parceiros para colaborar com ela. Mas, esse ano, alguns dos parceiros dela, devido às dificuldades, não puderam colaborar ainda. Então, ela deu um jeito, né? Juntou, pegou o que ela tinha para poder comprar algumas coisas. Gente, e se você, sentindo o coração, querer doar, ainda dá tempo de você querer ajudar com um rio de trigo, com um rio de reais. Dá tempo ainda, tá? Você pode doar aqui, você sentindo o seu coração. O pico dela vai estar passando aqui na telinha e aí você vai estar ajudando a colaborar com o dinheiro. Se você, gente, quiser entrar em contato com uma Dona Socorro, o número dela vai estar passando aqui também, para você poder falar para ela como é que eu posso traduar. Aí ela vai responder direitinho para você. Só lembrando que a página Gira de Notícias Iranduba vai estar transmitindo esse evento todo ao vivo. É o quê? Ao vivo. Isso aí que você ouviu. Ao vivo, meu povo. Então, é isso, pessoal. Esse é o meu recado. Um beijão para vocês. Eu vou estar aqui só esperando. Feliz dia das crianças. Ah, e um feliz dia das crianças para todos vocês. Beijão. Uhuuu.